Nós vamos apresentar duas peças de frutuoso Viana e uma pesquisa do nosso colega Marcos Câmara de Páscoa. A primeira obra é doada número 3 e a segunda obra é de marina. Ao piano, nosso chefe, Fátima, com você. Quero me casar na noite na rua, amar você, eu quero me casar. Procuro uma doiva, loura, 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 preta, ou ação. Uma doiva no ar, como um passarinho. Quero me casar na noite na rua, amar você, eu quero me casar. Na noite na rua, loura, 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 preta, ou ação. Uma doiva no ar, como um passarinho. A noite na rua, loura, 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 삼fSNI, Aplausos 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 Amém. Amém. Amém.